Júnior, aliás, veteranos e séniores, nesta prova conjunta de 12.200 metros, são então 3 voltas ao percurso. Aplausos 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 Tchau. 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 A esquerda Tchau. 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 Força! 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 Calma! Então calma! É! Calma! Está agarrando! Calma! 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 Veja! Calma! 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 É isso aí, vai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Força marcha 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 And so Força marcha Força marcha Força marcha O que queres passar? O que queres passar? Não se esqueça, não se esqueça. Não se esqueça. Não se esqueça. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, Jorge! Tchau, meu caralho! Vamos lá! Tipo a animar, hein? Ah, que fai na minha pontuação! Vamos lá! Vamos lá! É só mais um bocadinho! Vá lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Tchau, meu caralho! Zou. Zou! 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Obrigado. Obrigado. O que é isso? 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 O que é isso?